Olá galerinha do canal Tutorial Nerd Hoje vim trazer para vocês aqui como criar uma chave Pix, beleza? Gostaria que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal E ativassem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Vocês também me seguem nas redes sociais aí embaixo no Instagram Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, me manda no direct ou então deixe um comentário nesse vídeo Beleza galera? Agora galera, vocês vêm aqui, abre essa aba aqui em cima, toca aqui para abrir as pastas Aí depois que abriu as pastas, vocês vêm aqui em cima em Pix Trocou em Pix, aí vocês vêm aqui embaixo, continuar Para vocês abrirem e fazer uma nova chave 24 horas por dia Aí ó, o Pix falando que o Pix funciona 24 horas por dia Começar Vocês vêm começar Aqui me dando as boas, vim de galera Galera, que eu nunca fiz a chave Pix aqui no Banco Inter Aí eu tô fazendo agora Conhecer Aqui eu vou cadastrar galera, vocês vêm aqui ó 100 chaves, cadastrar, uma chave para pagar Tá vendo, você tá falando que eu não tenho nenhuma chave aqui Cadastrar para pagar e receber via Pix Eu vim aqui cadastrar a chave Aqui galera Dá, tá dando 4 opções para mim aqui ó É, eu faço uma chave de um CPF Mas a chave do CPF só serve Tipo assim, como eu já tô usando meu CPF em outro banco Não tem como eu usar nisso Entendeu Só se eu portabilizar meu CPF de lá para cá né É, tem como eu usar a chave O número de celular né É, uma chave de e-mail E uma chave aleatória Vocês podem escolher aí galera É, qualquer um desses daí Aí vocês tocam neles, entendeu E vai Eu vou fazer uma chave aleatória galera Porque Eu já uso esses outros dados em outro banco Em outros bancos, entendeu Aí eu vou vir aqui A chave aleatória Toca aqui E tá falando chave aleatória Seu código da sua chave ainda será gerado Aí eu vou vir aqui continuar Aqui apareceu meu dado galera Banco Inter e tal Meu CPF Apareceu tudo Aí eu vou continuar Confirmar cadastro Eu vou confirmar Clique para confirmar Autenticar sua transação Pelo ISAC Confirmar Aí a chave ativada Vê minha chave Vou tocar aqui galera Para ver minha chave Aí galera Minha chave fixa já foi Feita Entendeu E é isso galera Valeu aí Muito obrigado Deixa o like nesse vídeo aí Compartilha Valeu Tchau E aí Se inscreva E aí 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 Tchau, tchau.